Você já ouviu falar no Tribunal Marítimo? Muita gente não conhece, mas a instituição que tem jurisdição em todo o Brasil é um importante órgão para resolver conflitos e garantir a segurança da navegação. O Tribunal completou 90 anos e a repórter Evne Araújo acompanhou a solenidade de comemoração. A solenidade foi realizada na sede do Tribunal Marítimo na zona portuária do Rio de Janeiro. Os 90 anos deste tribunal é um marco significativo na história do direito marítimo do nosso país. Um testemunho de dedicação e da competência de todos os que ao longo de décadas contribuíram para a consolidação deste tribunal. Uma das atribuições do Tribunal Marítimo é julgar os acidentes e demais ocorrências na navegação. Há 90 anos é ele que define responsabilidades e penas cabíveis e propõe medidas preventivas e de segurança, como destacou Marcelo Davi, juiz vice-presidente do Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo é responsável pela segurança da navegação, justiça e segurança da navegação. Não a navegação militar, que já é muito bem cuidada pela Marinha, mas a navegação mercante, a navegação comercial. Essa que corresponde a quase 96% do comércio exterior brasileiro. Li reportagem recente em torno de 2 trilhões, 2 trilhões de reais movimentados pelas embarcações mercantes anualmente. Temos hoje 180 instalações portuárias no nosso país. Temos um dos maiores litorais do mundo, 8.500 quilômetros de litoral. Um comércio aqui dentro de quase 96% das nossas divisas pelo mar. No início da década de 1930, o aumento do número de acidentes em águas brasileiras indicou a necessidade da criação de um Tribunal Marítimo Administrativo. Mais especificamente, um incidente ocorrido com o navio alemão Baden, que saiu do Rio de Janeiro sem autorização e acabou bombardeado. O diretor da Procuradoria Especial da Marinha, Luiz Otávio Barros Coutinho, citou algumas evoluções importantes do Tribunal Marítimo nessas nove décadas. Nessa esteira, destaca-se a criação do Projeto Justiça Itinerante Santos, iniciativa pioneira e desafiadora, que possibilitou a realização da sessão de julgamento sobre acidentes e fases da navegação fora da sede do Tribunal Marítimo, aproximando a Comunidade Marítima de Santos aos departes conduzidos nessa igreja-corte. O Tribunal Marítimo possui jurisdição em todo o território nacional. É auxiliar do Poder Judiciário e vinculado ao Comando da Marinha. O comandante da corporação, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, reforçou a relevância da costa brasileira na geração de riquezas para o país. O desenvolvimento das atividades ligadas ao mar, longe de ser uma opção arbitrária, emerge como uma necessidade inexcusável para aqueles povos que aspiram desenvolvimento e prosperidade. Por serem os oceanos espaços naturais de poder nas relações internacionais, fundamental a sociedade ter clara percepção da vital importância do mar e hidrovias interiores para o intercâmbio de riquezas e progresso do Estado.